Olá, hoje falaremos de 7 caixas de ferramentas de aço de R$ 150 a R$ 220,00, sendo mostrados do menor para o maior valor. Os links de todos os produtos estarão na descrição desse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal se quiser para ver mais vídeos como esse. Worker Ferragens Negrão A Worker é uma caixa para ferramentas tipo sanfonada, feita em chapa de aço tratada, possui pintura epóxi, alça na parte superior que possibilita o uso de cadeado, e suas medidas são de 41 cm de comprimento, 21 cm de largura, 33 cm de altura e pesa 2,5 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 150,00. VDO 2607 WONDER A caixa metálica da WONDER é do tipo sanfonada, possui 5 gavetas, suporta até 25 kg, alça superior e possibilita o uso de cadeado. Mede 50 cm de comprimento, 19 cm de largura, 20 cm de altura e pesa 4,4 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 160,00. 4ED FERCAR Da Fercar, a caixa de ferramentas é do tipo sanfona com 5 gavetas, com pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Conta também com alça na parte superior, possibilita o uso de cadeado. Mede 49 cm de comprimento, 20 cm de largura, 21 cm de altura e pesa 4,4 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 160,00. C19 Beta A caixa da Beta é extensível com alça e 3 divisões, feita em chapa metálica. Conta também com alça na parte superior e possibilita o uso de cadeado. Mede 51 cm de comprimento, 23,5 cm de largura, 21 cm de altura e pesa 4,4 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 160,00. 507 F Marcom É uma caixa de ferramentas tipo sanfonada, feita em chapa de aço tratada, alça na parte superior e possibilita o uso de cadeado. Mede 50 cm de comprimento, 20 cm de largura, 26 cm de altura e pesa 4,7 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 200,00. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 200,00. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 200,00. Tramontina Linha Pro Possui 5 gavetas, alças fixas, pintura eletrostática que forma uma película preventiva com bom acabamento e resistência à corrosão. São produzidas e testadas conforme normas específicas. Mede 52,5 cm de comprimento, 20 cm de largura, 30 cm de altura e pesa 4,4 kg. O preço na gravação desse vídeo é de aproximadamente R$ 220,00. Então este foi o vídeo, lembrando que o link de cada produto e outras informações importantes estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!